Agora uma dica de anime para adultos. Kengen Ashura chega quarta-feira ao catálogo da Netflix mostrando lutas impiedosas entre gladiadores. Eles disputam dinheiro e status, mas também estão se sacrificando para defender os interesses de grandes empresas. Hoje aqui nesse local, em nome do presidente da associação Kengen, eu enfim declaro o início do torneio de aniquilação Kengen! Acaba com ele!